Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou deixar três dicas de segurança do lar. E as três dicas tem muito a ver com criança. Mas antes de eu deixar essas dicas, você que não é inscrito no canal, se inscreva no botãozinho vermelho, deixe o seu like, seu joinha e não esqueça de apertar o sininho aí que vai receber todos os vídeos. Deixa de lenga-lenga e vamos ao que interessa. Bom pessoal, a primeira dica que eu quero deixar para vocês é sobre medicação, remédio aí pessoal, vai no médico, o médico receita os medicamentos, tomou os medicamentos, guardar no lugar seguro, de preferência numa caixinha, botar um cadeadozinho se for possível e colocar em difícil acesso para as crianças não mexerem. As criançadas tudo em casa aí nessa época, todo cuidado é pouco. A segunda dica tem a ver com piscina, principalmente quem tem piscina em casa aí. Se puder cercar a piscina, fazer um cercadozinho aí, melhor ainda. Se não puder, cobrir com a lona. Mas não adianta só botar a lona em cima da piscina não, tem que prender a lona bem presa em volta da piscina, ela ficar bem esticadinha, bem presa para evitar qualquer coisa que cair, criança, tá? E a lona proteger, tá? Todo cuidado é pouco. E a terceira dica que eu quero deixar para vocês aqui é toalha de mesa, principalmente para quem tem criança aí que está praticamente prendendo a andar aí, que gosta de segurar em tudo, né? Gatear, segurar, levantar, principalmente perto das mesas, né? E a toalha pode ser, né? A segurança para criança pegar, segurar para levantar e pode puxar tudo que tiver em cima da mesa e machucá-la, né? Então, todo cuidado é pouco, tá? Eu deixando essas três dicas aí muito básicas, né? Simples, mas que pode evitar um acidente aí com as crianças, tá? Então é isso. O vídeo de hoje era essas três dicas aí, tá? Quem não é inscrito no canal aí se aproveita e inscreve aí no canal, tá? Deixe o seu like aí, tá? E não esqueça de apertar o sininho. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!